E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e sério, olha o que eu acabei de receber na caixa postal É um pijama, gente, com o meu rosto e o rosto do Renan E aí, sério, o Renan tá chegando de viagem agora e eu vou lá buscar ele no aeroporto Sério, isso aqui não estava programado Eu acabei de receber isso e eu falei, não, eu vou ter que buscar ele no aeroporto com a nossa roupa, com a nossa cara Galera, seguinte, o Renan tá chegando, olha a roupa que eu ganhei na caixa postal e eu tô indo buscar ele no aeroporto assim É só mais o menino passar vergonha, coitada É uma roupa com a nossa cara, ele recebeu um igualzinho Isso aí é bom De pijama, combinandinho Eu gostei, o pior foi a cara de decepção do meu irmão Mano, não, juro, editor, pulo no replay, ele olhou lá no fundo tipo Não, não é minha irmã Olha a roupa que eu ganhei na caixa postal e eu tô indo buscar ele no aeroporto assim É só mais o menino passar vergonha, coitada Que foi? Eu tô indo buscar seu cunhado Cadê a hongra que era dentro de você? Eu tava esperando te peidar por isso Nossa, meu, você tá com f*** frouxo sua mente, viu? É igual você Olha lá, bem rio que eu peidei por tudo Não foi aprovado? Cara, eu gostei muito, isso aí é bom Que é pra dormir, não vem mosquito, porque eles se assustam Nossa, ninguém, é que você, nossa, ninguém se namorou aqui É que pariu, mano, que porra é essa? Não é verdade? Se seu namorado não te busca no aeroporto Meu Deus, que isso Não, 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 porque a Priscila não cabe também Nossa, eu acho assim, são tudo um bando de invejoso Porque as namoradas não fazem isso Cagam pra vocês Ah, que se lasque Então, bora buscar o meu namorado E assim, se ele me amar de verdade Mano, ele vai passar vergonha junto comigo Mas ó, isso é pra mostrar o nosso amor Bora lá buscar ele Vizinho Oi A roupinha Tô indo buscar o Renan assim no aeroporto Você não, já basta grudado com o Renan Agora vai ficar bichindo o Renan? É, eu e o Renan Não, por que sacada decepção? Nossa Eu tô muito feia Não, é muito... Nossa É pijama É gado, né? Gado que fala, né? Gardinha Gente, não teve um que me apoiou Eu achei que ia falar Nossa, que fofinho Se fosse o Renan fazendo pra você Falar, ah, é o gado da minha irmã Agora é minha irmã, você é gada? Ah Nossa, gente Vamos partir Porque se depender desse povo Eles não vão me apoiar Deixa eu ver se eu tô muito feia Não é possível, mano Ah, mano, eu tô fofinha Eu gostei do jeito que eu tô Eu tô bem fofinha, ó Bem a cara eu e ele Mano, seguinte Eu cheguei na Dri Ó, já tá pronto pra buscar os fios? Tá Ah lá Prontinho Mano, pra que ela tá entendendo nada, né? E falando assim Mano, o Renan tava viajando? Sim, gente O Renan e a Ana Júlia Fizeram uma viagem Entre irmãos Lá pra Gramado Pois ela fez 15 anos E tanto que eu que dei a ideia Eu falei assim Amor, por que em vez de você dar algo material Porque você e ela não vão fazer uma viagem, né? Pra poder curtir Porque isso vai ficar na memória Melhor do que algum celular ou alguma coisa, né? Que seria legal e que você pode dar em outro momento Então ele pegou, comprou as passagens Foi só os dois pra Gramado Então eles tão chegando Então vamos passar vergonha de pijaminha com a cara do namorado Já tamo com os sogros aqui Vamos buscar os fios? Vamos Tá na hora Como que foi esses dias aí, sem os filhos? Nossa, a casa tão vazia O Renan eu tô mais acostumada Ficar pra fora, né, Dani? Agora a Ana? Mais a Ana Foi a primeira vez, não foi? Primeira vez Ó, tá crescendo, viu? Parece que eu fiquei mutilada E aí, tá indo uma cambada aqui buscar a Ana Júlia Rapaz, a Ana Júlia tem amigo, viu? E ela não sabe, tá? Ela não sabe Não Caramba Aí eu tô ficando nervosa Você vai chegando pra ativar alguém Vai dando um tipo nervoso Imagina ela E o Renan E o Renan Deve ter tudo doido pra voltar Então assim, ó Eu ainda tô indo com uma roupa Porque eu não tô nem ligando pra roupa Porque o nervoso mesmo é encontrar o Renan depois É até estranho Parece que eu nem conheço ele Não, não Não, não Pera, fica cinco dias sem ver Não é esquisito? É Não é a mesma coisa, né? Tipo... Não, mas faz faz tanto tempo É mais só um mês, sabe? É bom que dá mais vontade Então, mas aí eu vou olhar ele E eu tipo Oi, que você Prazer Não, não sei se vocês têm isso Mas quando vocês ficam um tempo longe Eu tenho vergonha Então, vamos lá Que tá quase... Ó, gente, deixa eu ver O ponzo dele está pra pousar Sete e quinze Então, vamos que vamos Chegamos Rapaz, tá lotado A vergonha que eu tô passando Nesse pijama Não tá escrito Que vergonha alheia Não, você garra em mim Que é sogra E não vai passar vergonha junto Eu até estranhei Achei que ele estava chegando Porque tá muito lotado Então, vamos entrar lá E vamos procurar? Vamos Amor, eu te amo tanto Porque eu estou de pijama Com a nossa cara Por favor, dê o valor Olha Tô queimando o bigode Eu queria saber Como que fizeram isso daqui Ah, sei lá O pessoal, olha Dos Danã aí Eles conseguem vintar Nossa, onde que a gente tem a cara, gente? Ainda tem 15, 20 minutos pra esperar Ah, vai Eu quero frear Quero que eu escondi o dia O bom é que eu tô com turma grande aqui Eu entro feio Galera, ó O Renan acabou de descer, ó Graças a Deus Deu uma freada forte E o bicho é medroso E olha aqui Qual a chance de não encontrar A Grace aqui, meu amigo? Todo mundo se encontrando É? Então, ó Daqui a pouco ele vai sair por essa porta Nossa, que frio na barriga Não, Adri Olha, Adri Eu achei que eu era ruim Mas é você Não, ela falou aqui, ó Olha lá É, aqui, ó Vocês vêm buscar a gente A Dani veio buscar Buscar nós Eu falei Só a Dani Estamos esperando em casa Olha Ela tá assim Nossa, quando é irmão Ela vem É, não E ela E ela Ela ciumenta Gente, e assim É a primeira vez que a Ana Juna fica longe E ela ouve isso A menina vai sair bufando, hein? Ela vai chorar? Ela vai, né? Ela vai, né? Nossa, cara Os pais, depois vocês falam de mim Madri Nossa, então Ai, gente Ai, gente Ai, eu sei que eles vão vir, gente Ai, todo Mano, começou a sair as primeiras pessoas E eu sei que o Renan vai ter que pegar a mala Então vai ser um pouco mais demorado E aí a Ana Juna fica com duas, ó Tá com duas? Uma mala aqui, muito grande, hein? Ai, tem uma equipe aqui, gente Que isso? Do nada Nossa, não sei o Renan, espera duas pessoas Vamos ver Ai, gente, ó Minha barriga tá, ó Nossa, faz como Eu falo que eles não vão nem aparecer ali, ó Eles vão ficar Gente, ó Eu acho que agora é ela Eles tão vindo Ai, gente Que vergonha ver eles Ó quem tá vindo Eu vim buscar o seu Eu vim buscar o seu Eu quero Vou passar Eu vim buscar o meu Pijama, olha o pijama Olha o pijama Tá ó cheirosa Mostrou toda chique Você tem o seu Você tem o seu Eu já sei Eu trouxe ele pra você vestir Eu me vesti a mim Eu me vesti a mim Eu quero Gostou? Agora já Vem Não, sentiu a saudade de mim? Sentiu muita Ah, foi legal essa viagem, viu? Gostou? Eu soube que eu soube Eu vou ver os detalhes Foi top E vai, dois, três Aqui, é Vem Olha lá Oi, Jadel Oi, Jadel Tá bom? Vem, eu soube Vem, eu soube Vem, eu soube Tô saudade, hein? Ah, sentiu, meu gentilha Tinha Não, olha Ah, foi tão gostoso Olha, não, a Ana 15 anos, véia Veio, Ana Só não escutando nada já Dois, três e... Não, quem vim vem é do Estados Unidos Só faz cinco dias Nossa, um ano fora de casa Parece pra você que eu sou do Estados Unidos Gostou de estar aqui de novo? Gostou? Dá uma boa ideia que você deu, hein? Na viagem dos irmãos Gostou? Vai ficar pra história? Melhor com o celular A gente foi no Sky Glass A gente foi no Cara de Mau A gente foi em várias coisas No parque, diversão Ó, deixa até a barba crescer Eu ia levar pra levar, mas o aparelho era 110, ainda é bem... E lá era 120. Ainda é bem... Vão pra casa? Não. Então vamos levar, amorzinho. Vamos sair até o porto, porque chega em casa. Obrigado por ter vindo nos cargos. Gostou. Eu vim com a nossa fotinha, ó. Eu vim com a nossa fotinha, ó. Eu vim com o fã clube que deu, né? Minha fotinha e a sua. Eu gostei. Eu senti vergonha alheia. Por quê? Dela minha assim? Vergonhia. Eu sabia que pra namorar deram certo. Todo mundo filmou, né? Sério? Nossa, eles falaram assim, meu Deus, que vergonha essa cara dela. Você também pioriza. Amor, vai uma hora que eu tô com o Ita-Luba. Vão pra casa? Então vamos. Vão pra casa, eu vou dar um papo em dia. Nossa, muito fácil. Ai, muito difícil. Ai, muito difícil. Ó, e nós voltando quietinho. Olha essa camada aqui, ó. Nossa. Nós estávamos achando que lá tinha fuso horário. Ué? Lá não tem fuso horário. Ai, tá. O povo chega falando, gritando. Pera, meu amado. Hum. Boa escolha ou não boa escolha? Nota 10. Voltaria? Muito. Isso, Andy. Voltaria. Noi, saiu neve. Vi neve e o meu homem jogou na neve. E a Nath ficou com a mão cojando. Eu taquei a neve nela. Nossa. Mano, desculpei uma coisa. Aham. Na Nath também não tem, nós ficou passando frio até o fim. Aham. Dessa vez, tipo, nós não tivamos aguentando passar frio mais, né? E saiu, foi no restaurante. Nossa, tá gostando. Você pode andar... A Nath passou frio à toa. Você pode andar no parque inteiro lá no restaurante, tipo, e com roupa, com a roupa deles. Aí você sai, volta, sai, volta a hora que você quiser. Ah, entendi. Aí a partir do momento que você sai da catraca, aí você não volta mais. Entendi, entendi. Mas você pode usar o parque inteiro. Toda hora. E a parte do restaurante é mais quente. Ai, gostando. É tipo, 25 graus lá, falaram. 25? É, e a parte do gelo. Mas pera, a parte preferida de Gramado? Meu, acho que a cidade em cima... As barras? Gostou? Fundir? Fundir, meu Deus. Ô gente, eu voltei, gordinha. Não, ô, todo o story ou o vídeo que o Renan mandava era a Ana tava comendo, gente. Comendo igual a leitua. Comendo igual a leitua. Olha a leitua. Eu chegava no carro e falava assim, meu Deus, eu comi igual uma leitua. Chegava no carro e falava assim, gente. Tá rolando igual a leitua. Não, mas ó, a pergunta que não quer calar. O quê? Foi o melhor presente de 15 anos ou não foi? Foi. Melhor do que celular ou qualquer coisa? Melhor do que qualquer outra coisa. Eu também acho. Foi legal também. Ah, não vai pegar a vózinha da movida agora? Bichosa. Nossa, deu um trabalho. Nossa. Não conseguiu alugar o carro. O CTG não tá sujo. Na Localiz não conseguiu alugar. Tá no Serasa? Aí eles deram o Miguel lá e não tem carro. Mentira, ontem. Tinha um monte de carro. Aí Daniela foi lá na movida e conseguiu daí. Nossa, gente, foi uma treta, viu? Mas vamos levar eles pra casa, dar uma acalmada. Tô com um monte de chocolate. Cadê o galinho? Ah, cadê o galinho? Ah, tá na mala, né? Tá tudo na mala. O quê? Trouxe presentes. Ah, gosta? Nossa, é assim que vocês se sentem? É. Quando vai viajar e traz presente, pode trazer todo dia, viu? É assim que eu me sinto. Ah, entendi, entendi. Porzinho, ó. Ó o pijaminha seu. Ah, meu Deus do céu. Eu vi lá no seu story que é do verso da noite o gilicóptero. Aham. Ai, gente, obrigado por agora. Aí, ó. Bonitinho. Minha corna é verde. E a sua cor em roxa. Bonitinho, né? Pode colocar já, então? Pode. Vai lá, ó. Amor, ó. Que coisinha mais linda, gente. Um doido de pijaminha. Ah, gostei, não. Vai ter que ir em vários lugares assim, viu? Ah, gostei. Eu vou assim pro cinema, mas não vou vestir de Barbie. Nem conheço Barbie. Sabe o que vocês sabiam que falaram? É. Que que eles falaram? Fica invejoso, certeza. É invejoso. Eles não tem com quem fazer isso. Eu quase desanimei de mim porque todo mundo vai pra baixo. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Que legal. Que bonitinho. Aí colocou pra baixo porque o Léo não faz escanate. É. O Léo não tem com quem faz. Falou que nós é... Quando é o nome daquela pessoa que é... Já é gordo? Não. É tonta pelo outro? Como que é o nome? Quando ele é... É tipo um animal? Não. É tipo... Tongo. Não. O que falou é... Quando você se arrasta pra alguém, é tipo... Não é boi. Como que é o nome? Tem um nome. Gado. Gado. Ah, é. Falou que nós é gado. Gado é o nome. Gado é o nome. Porque nós é gado demais. Ah, que gado que é. Ah, não. Meu amor. Ô, Dani, você quer ver o seu presente? Quero. Presente. Vai, dê, 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 dê. Vai, isso aí, vai, isso aí. Esse que eu tenho cunhada. Vai, vai me afetando pra um presente. Acelera, acelera. Vai. Aleluia, mano. Presente. Onde está? Ai, gente. Que dê 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 dê. Tá lembrando, fala esqueleto desse tamanho, gente. Não, eu lembro de tênis, ó. Olha lá. Cadê o botu? Cadê o botu? Cadê o botu? Não, eu até falei. Esse pijama eu vou deixar em casa, pra quando você for lá e a gente dormir juntinho. Ai, meu Deus. E eu tô no coração, deixa eu ver, onde que é o lado esquerdo? Eu não sou acostumado a dormir com pijama. Não. Eu durmo com qualquer camiseta. Dorme com essa camiseta da Nike, que tá passadinha. Não, mas eu pego as mais velhas. Não durmo com a camiseta nova, então eu tenho dó. Mas aqui, cadê do seu lado? O lado da verde peito é aqui no meio. Eu tô no meio, tá bom. Tá no meio, no pulmão. Pulmão. Eu tô aqui, ó. Gostei. Agora não vai pedir uma pizza? Gostei, faz o símbolo do R, ó. Gostei, parece um R, de Renan. Por cinco dias. Nossa, foi... Nossa, a viagem, a Nigel viu agora. Que ela vem nós viajando, né? Fala assim, nossa, que vida mais de viajar. É cansativo. Porque você não vai viajar e ficar dormindo. Levanta oito horas da manhã, nove horas. Tipo, ainda assim, que é tarde ainda, né? Mas teve dia que a gente levantou sete e pouco, pra nós irmos no Snowland, que tava marcado cedo, sabe? Aí só chega às dez da noite. Isso, daí fica o dia inteiro andando, fazendo as coisas. É gostoso, é um alcançaço bom, né? Diferente, você encarpia uma roça, né? Não é tipo mil maravilhas. É tipo, ai, fica a dez dias, né? Aí dormia cedo, ela tudo... Não aguentava. Se você acordou à tarde, perde muito tempo, né? É, então, a gente acordou um dia só à tarde, que foi praticamente o penúltimo dia. Porque daí eu tava meio mal da garganta. Descansar um pouco. Mas não tinha muito compromisso. Mora, não é por isso que a iglesia andou no bondinho, descansar iglesia, sabe? Ó, uma promessa, que acho que ia ser legal. Agora, família, né? Mas eu só me incluo, viu? Ah, é isso aí. É. Eu gosto. Ah. Vamos pegar banho e ir todo mundo pra bonito? É. Gostei. Vamos pra bonito? Vamos. Você tem medo de peixe? Eu não. Então vamos. Eu tava vendo uns vídeos que eu tava gravando no meu celular no primeiro. Não, então a Ana vai fazer assim, sentar, definir datas. Isso. Porque eu trabalho com datas. Ou no final do ano, agora no comecinho, quando é verão, né? Isso. Não pode ir no frio também. Gostei. Vamos? Vamos. Família toda? Bora. Então, fechou. Porque logo vai ter uma viagem em família também da parte minha. E você vai com uma agregada. Então eu quero participar com uma agregada da sua. Vou. Você vai. Tô participando dessa viagem. Você tá participando. Pra onde? Ó, vou te falar do seu ouvido. Põe um editor aí. Põe um bi aí. Mãe, eu vi o Renato fazendo esse vídeo, só que não foi abandonado pra mim. Você vai. É. E se prepara logo, viu? Porque é longa a viagem. Nossa, essa vai ser top, hein? É, vai ser legal. Vai ser cara também, hein? Cara. Nossa, vai ser uma experiência top. Nossa, vai ser 15 dias. Certeza. Não vou falar muito. Eu vou esperar meu presentinho agora. Bora, chegou o momento de eu ganhar meu presente. Amor, segura aqui. Vai. Ai, que as coisas... É os dois? Oi, já vi. Já entendi. E aqui também. O meu irmão falou que você colecionava. Ai, eu já gostei. Gostei. É, ó. Gostei disso. E esse dá pra você levar pra viagem. Cadê? Ai, meu irmão, eu vou viajar. Isso. Foi essa a ideia. Você não tem um desse? Eu tenho, mas já tá... Eu uso em casa. Isso aqui muito, eu comecei a colocar... Rapaz, rapaz. Na cara do rapaz. Eu comecei a colocar... Na geladeira. Na geladeira. E eu não tinha de gramado. Ai, eu gostei. Tem que ter um desgramado. Ó, Mini Mundo. Deixa eu ver, ó. Esse era mais bonitinho. Lago Negro, coberta, Mini Mundo. Tudo. E nós foi em tudo, ó. Desses aqui, ó. Foi em todos. A gente só foi no Mundo do Vapor. Gostei. Muito, muito. Esse já vai ver a minha geladeira. E esse aqui eu já vou levar direto pra minha próxima viagem. Esse aqui, o irmão falou. Não, você vai fazer levar a minha viagem. Fê. Esse aqui eu vou levar, porque nós viajamos muito. Aham. E a Ana, você não acha onde passa café? Não, não acha café passado. Ai, nossa, de puta. O seu não é assim, o seu? Não, meu é de ferro. Então, quando a gente tava escolhendo, eu falei assim, a Dani acha que tem um desse, mas eu acho que não é desse. Não era desse, de novo. Olha, isso não é monta. Ó. Perfeito pra levar pra minha viagem, ó. Coloca aí, de meia, de cuecas aqui. E a xicrinha. Parece que eu não quero nem tirar do clásico. Ai, meu Deus, agora virou saquinho. Cadê os outros? Tá. Tem mais? Não. Não, você acabou. Ai, que lindo. Eu vou levar esse, ó. Peraí, vou mostrar aqui. Ai, desculpa. Já tô muito ansiosa. Gramado. Nossa, e esse aqui eu vou levar muito pós-viagem, porque... Porque você gosta de café e não tem onde passar, né? É, aí é só comprar pó e jogar. Obrigada. Aí esse outro aí, quem me ajudou. Obrigada, consigo, gente. Cadê os outros? Esse aqui é do meu pai. Uma suquinha. Aham. Aham, aham, é diferente. Você é pra gravar aqui, ó. Não, eu tô filmando. Deixa eu gravar, então. Você é pra gravar dando os presentes? Não, não. O negócio vai ficar... Olha que legal. Olha. Ó, escrito gramado. Parece que essa é a stand, não sei se é das originais. É, gente. Mas olha, escrito gramado com a parte da entrada lá, né? É. Ó, é o fórtico. Obrigado, beijo. Esse aqui é pra mãe. Ah, eu tô escolhendo as pizzas. Ah, não. Olha aí. Vê. Você gosta mesmo? E pro Chico, e pro Chico. O Chico não fez nada. Sai daí, ô zoiudo. Tinho, agora que ele tá com o zoi embalo. Ah, que lindo. Ah, é essa que viu e falou assim, que é... Olha. Olha, nossa, Adri, vai com você na casa santa ali. Coisa mais linda. Ai, que obrigada. Essa aqui, ela falou assim, na hora que ela viu, falou que era dar um negócio desse pra mãe. Nossa, que lindo, viu? A única coisa que ela pediu. Verdade. Nossa, Deus do céu. Que lindo. É da igreja. É bonita, né? É. É da igreja. Nossa, maravilhoso. Não tinha presente melhor, minha filha. Vou levar pro quadro de van. E esse daqui é pra você ir pro pai, pra você experimentar o chocolate. Eu não vou abrir. Cadê? Abre aí. Nem esse, nem eu. Esse aqui é pra você experimentar o chocolate gramado. Ó. É bem bonito. Amo você. Amo você aí pro pai. Comei já. Vamos comer já. E o pirulitão? E o pirulitão. Vamos lá. Tá fazendo um quadro. Mas você gostou, pai? É gostoso, né? É, eu gostei. Olha. Aí eu também gostei, viu? Nossa, maravilhosa. Chique. Nossa, o maior gosto deles é voltar de viagem e ganhar presente. Eu acho que é assim que o pessoal se sente. Quando a gente volta pro presente, é muito gostoso. Então eu tô muito feliz e agora bora esperar a pizza. Agora sim o momento da pizza. Ai, eu esqueci o negócio. E vamos comer. Olha essa aqui, ó. Vamos ver. Isso é igual da foto. Vamos ver? Nossa. Nossa, que isso. Gente, que pizzaria é essa? Viu que linda essa pizzaria? Nossa, o pessoal tá dominando. Ai, eu vou comer. Nossa, melhor a gente chegar em casa. Gostoso, né? Olha o coletor. Tá comendo todo dia, ela igual doida. Olha aqui, ó. Caindo aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Nossa, olha. Amor do céu, a gente come também, hein? Come, né? Nossa, mas eu também comi muito, hein? Nossa, senta aqui perto da Dani, ó. Ah, aqui, ó. Não, ela vai sentar tudo quebrado. Aí, ó. Ih, perdeu, tia. Ah, tem uma fatinha que foi comprando num vídeo, não foi? Que ela trocou. Que isso é pra tudo? Não, não é que você roubou no amigo secreto da onça? Aham. Ano passado. Esse papo é isso aqui? O outro eu comprei. Nossa, ó, vamos pegar. Eu amo pizza. Então, bora comer, viu? Rapaz, depois de comer pizza, estamos, ó, capotados. O chinchei. Amor, eu gosto da comida, o café de piso. Eu amei, nossa, foi a melhor coisa. E olha só, quero agradecer, né, os nossos fãs clubes, a Amanda e a Luana, elas que enviaram os pijaminha pra gente. E todo o carinho, então... Né, eles separaram o tempo pra poder pedir pra mandar pra fazer, né? Aham. E agora, estamos aqui usando, ó. Obrigado, Viu Verso Danã e Willi Perfect Cup. Esse é difícil. Willi Perfect Cup, obrigadão mesmo por acompanhar nós e todos os outros fãs clubes também. Exato. Ah, se não tem namorado, fica quieto. Mas valeu a pena a viagem. Não, valeu, top, foi top. Amor, amor, valeu do céu. Ah, lá, lá. Ele chamou a viagem inteira de amor. Eu chamar depois a Júlia de Dani, depois a Júlia de Júlia. Não, eu põe ele na pia e ele me chamou de mãe. Tá parecendo o velho. Será que eu tô ficando velho igual a minha avó? Ó, foi top a viagem. Foi, demais. Ó, fiquei muito feliz de vocês terem ido. Como irmão, por ter curtido. Acho que vai ficar na história, né? Vai. Eu vi alguns comentários pra gente falar assim, a Dani, por que ela não foi? Foi exatamente a ideia da Dani, né? Pra deixar um tempo reservado entre eu e a Ana Júlia. Pra ela ver que, tipo, a Ana Júlia é nova, tem 15 anos. Pra ela ver que não é disputa, né? Não, nunca foi. Isso. Mas é, na verdade, gente, acho que é diferente. Acho que é até legal pro pessoal na casa, ó. Se eu fosse junto, ou a Adri fosse, ele não ia conversar 100%, sabe? Eu acho que ia ser legal uma conversa 100% pra poder aproveitar. Porque eles nunca tinham feito isso. Um presente presente mesmo. Presente. Ele dava presente lá todo o tempo. Todo o tempo, conviveu. Acho que isso serviu pra unir ainda mais. E assim, melhor que um presente material, negócio solar, que pode ter depois. Acho que tem as memórias, né? As memórias, que eu acho que vocês dois nunca vão esquecer, né? Não. Não, mas vai dar uma ver, ó. Skyglass. Quando eu me valentou. Skyglass, cara de mal. A gente foi no Parque, né? A gente foi no Minimundo. Foi tanto lugar. Não, foi legal. Foi legal. Então, é isso. A Ana tá com 15. Mas quando eu for papete de 18 tela, eu não vou acreditar nisso. Eu também não vou acreditar, não acredito que tem 15 anos. Eu meto de 200. Não, eu, Renan, vi aquele dia você pegando o Dufine ou pegando tudo daquela bolsa. Nossa. Nossa. Ainda bem que tá tudo gravado, né? É. Quando você tiver 30 anos. Igual você? Nossa. Amor. Você vai poder ver os vídeos, ó. Que é bem legal. É, o tempo passa rápido. Para. E provavelmente você vai ser tia já. Amém. Uh, gostei. Amor meu, né? Não quero ser tia velha. Não quero ser tia nova. Você também tem que ser pai novo, não. E você vai ter que cuidar, viu? Levar pra passear. Não vou mimar. Não. Você é um mimo. É um mimo. É um mimo. Então é isso, gente. Vou deixar o vídeo aqui. Agora, bora voltar à vida normal e curtir, né? Vou usar isso aqui uns três dias ainda. Na rua, sim. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui!